Fala aí Platinose, que cê tá bom, bem? Já vamos mandar um míssil LMR aqui lá na base dos Platinose, topo, ó. E lá vai, bem, é bomba na base dos Platina. Vai virar só o farelo. Eu coloquei 12 aqui, viu, dropa? Vamos ver o que que vai fazer de regaça na base dos caras, né? Tá, galera, que agora eu uso o LMR sem... sem precisar de matar os boot ali, tá? Os guarda. Tomara que nasça logo nessa cama, galera. Tá meio perto dali, então provavelmente vai dar tempo nem de eu chegar aqui na base direito. Acelera, bem, acelera. Acho que é melhor ficar de longe aqui, dropa, porque essa base é muito grande. Ela vai ter bug de renderização, né, quando começar a quebrar. Falou em que dá, os míssil chegou, bem. Ó, o lag, ó o lag, galera. Meu Deus do céu. É muito lag, bem. Tudo em câmera lenta, galera, olha isso. Meu Deus do céu. Eu acho que é por causa que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, galera. As coisas quebrando lá dentro, esse tipo de coisa, né. Haja computador pra aguentar bem. Ó, o muro arregaçou tudo, galera, mas o muro já era esperado, né. Como eu falei pra vocês, galera, essa base, essa forte que eu não tinha olhado. Como eu falei pra vocês, né, galera, esses míssil LMR aí, ele é bom pra você raidar a base grande, né, que tem muro, esse tipo de coisa, igual aqui no caso, né. Se você for raidar uma base pequena, não compensa, galera, porque ele não vem reto, tá. Ele sempre, ele meio que se espalha, um tropa. Então cai um na esquerda, outro na direita, igual aqui, por exemplo, ó. Caiu praticamente todo um muro, né. E eu marquei exatamente em cima da base, né, galera, que eu subi em cima da base pra poder marcar. E mesmo assim eles saíram, é, caíram espalhados, né, tropa. Bom, galera, é que eu já deu uma separação, já fiz o meu jarvan ali, tá. Já trouxe o luxo de raid, vou dar uma olhadinha aqui agora, é, por onde é que eu vou começar a raidar aqui, né, tropa. Pra não ter perigo, né, bem. Vê se não tem trep também, raçador, alguma coisa aqui. Raçador acho que não tem não, galera, porque eu não vi a eólica, não... Ah, bom, pode ter gerador também, né, tropa. Bom, aqui eu acho que é a escada que vem parada de PVP. Um batente de porta de madeira aqui. Madeira não, de palha, né. Como é que vai dar essa porta aqui? Beleza, quebrou aqui. Ué, mas como é que eles vêm parada de PVP? Ué, galera, não entendi essa, não. Cadê a descida? Tinha que ter uma escada dobrada aqui, né, galera. Beleza, quebrei. Tá, ali tem outra porta, galera. Eu vou pular lá embaixo e vou raidar no meio das duas portas. Quebra as duas juntas, né. Na verdade, acho que uma vai quebrar primeiro, porque uma tá de ferro e a outra tá de... É... a outra é de garagem, galera. 600 de vida, a outra 200 de vida. Beleza, uma de ferro já quebrou. E a outra já tá com pouca vida, né. Ó, aqui é a área de... Tem que colocar pó pra essas coisas, né. Fazer chá, não sei pra que fazer chá, não sei pra que serve isso. Beleza, quebrou aqui também. Essa outra porta aqui que eu vou raidar, galera. Parece que ela vai lá pro outro lado da base, né. Essa aqui tá indo pro meio. Opa! Ó o meu bem. É o ouro da base dos Platinowski. Mais um pouquinho aqui. Vamos lá, os caras com a base desse tamanho, usando forja pequena, mas não tem lógica não, galera. Bom, pelo menos deu três... Seis cais de sufuro, né. Beleza, quebrei o armário dos caras. Meu pai, mas que que é isso? Roupa espacial? Como assim, mano? Foi pro espaço, Platina? Ué, galera, eu nunca tinha visto essa roupa aqui, não. Eu tinha visto uma de militar e agora é essa espacial, meu Deus do céu. Essa eu não tinha visto ainda. Bom, galera, vou pegar uma C4, vou meter nessa porta ali. Raidar na C4 agora. Vou colocar uma C4 aí, galera, e termino de raidar na munição. Porque eu tô com duas, tem mais três lá no Jarvan. Abamba! Abamba! Dá aqui, explode, velho. Mete logo duas aqui, tropa, pra quebrar logo essa porcaria. Cuidado pra não chegar muito perto também, né. Agora aqui provavelmente vai ter uma trap, né. Ó, tá falando. Certeza, eu sabia que tinha uma trap ali, galera. Ali eu já tinha certeza que tinha uma trap, né. No local que tem uma descida desse jeito, impossível não ter uma trap. Mas aqui é facinho, galera, ó. Você vem aqui, ó, bem no cantinho, ó. Ó, tá. Desceu, pronto. Toma um, dois tiros, pronto. Só esperar ela acabar a munição, ó. Certa aqui embaixo dela, tropa. Espera acabar a munição e depois você volta. Pede o loot e termina o raid, né, bem. Aí, já acabou a munição. Deixa eu ver, pegar madeira. Esse aqui não presta. Comida. Abamba. Eu também tinha quebrado a munição ali agora. Lembrando pra continuar, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixa o seu like pra continuar. Tá. Caramba, galera. Virou só os pedaços da churrasqueira dos caras. Queria saber churrasco. Aqui também, ó. Tá barra aí das duas portas ao mesmo tempo. Aqui, no caso, quebrou só um, mas a outra já tá com pouco dano, né. Quer dizer, tá com muito dano, tá com pouca vida. Pegamos no loot. Bom, eu acho que era loot, né, tropa. Tem baú, né, era pra ter loot. Meu pai amado. Ah, não, galera. Não é possível que eu vou tomar prejuízo nessa base. Pegar essa madeira só pra dizer que eu não peguei nada. Poxa vida, galera, aí é complicado. Não, 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 tropa. Ah, vamos. Caixa lá o gabinel. Nossa, que demora pra explodir uma bomba dessa? É cinco segundos, não é? Ele explodiu. Pode terminar de radar na munição aqui, ó. Nossa, ficou quase um busco. Ficou só os pedaços. Ó, tem uma cama aqui, galera. Acho que é aqui mesmo. Tamo no caminho certo. Pegar as duas. Beleza, quebrou-se. Meu pai amado, galera. É forte que não acaba mais. É forte que não acaba mais, velho. Bom, ó, o gabinelso ali, ó. Nossa, ele ainda tá atrás da janela. Filha da mãe. Esse cara é muito esperto, ó. O gabinelso tá ali, né? Mas agora já tamo no gabinelso. Tá bom. Já pelo menos já espera que tenha chegado no loot, né? Vai ter dormindo. E esses platinhos aqui gostam de fazer um churrasquinho, viu? Tem uma churrasqueira pra todo lado nessa base aqui, tropa. Agora vamos virar churrasco de platina, né? Vou equipar logo essa roupinha aqui. A roupinha de skin, ó. Um dia atrás comprar a roupa de skin aqui que você mata o cara e você pega a skin dele. Toma. Toma uma facada. Opa! Olha aqui, galera. Três caras de pólvora. Mais dois caras de sulfur. Fora os que eu já tinha pegado. Até agora deu seis caras de sulfur já, ó. Ferro. Tô precisando é de metal de alta, tropa. Metal de alta é o que eu tô mais precisando. Espero que tenha bastante na base, né? Ó, mais um pouquinho de sulfur. Ah, por exemplo, foi farmar e não guardou o loot. Cadê? Ó, mais roupa. É, mas o loot de raiz mesmo tinha pouco, galera. Prejuízo, viu? Guardar esse loot que já volta aqui, tropa. Trazer uma sequada já também. Quebrar logo aquele gabinélso ali. E guardar isso. Quebrar o gabinélso. Caramba, que demora pra quebrar. Eu acho que é quase 15 minutos só pra quebrar um gabinélso desse. Ah, não, tropa. Meu Deus. Os caras nem pedra não tem no gabinete, galera. Que isso? Não, 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 não. Vou tirar a raiz dela aqui. Eu já coloquei a outra janela ali. Agora eu coloquei a janela de metal de alta também ali. Janela de steel, né? Janela blindada no gabinete. Agora a base é minha. Posso quebrar. Quer dizer, posso tirar a janela, né? O que que tem aqui? Ah, tem um pouquinho de coisa. Nossa, galera. Os caras são muito preguiças, meu Deus do céu. Olha o Maria preguiça pra não falar outra coisa, viu? Que ódio desses platinhos, galera. Eu nunca mais dou raiz de base grande, galera. Não compensa. E os caras não farm. Opa, aqui tá um pouquinho de sufuro. Galera, raiz da base grande, base zerca. Aqui no ranch, tropa, é a pior coisa que tem. Olha o tamanho dessa base e não tem loot nenhum, tropa. A base é pedra por fora e não tem nada de pedra no gabinete. Os caras estão em quatro pessoas aqui e não conseguem manter... Não consegue colocar pedra no gabinete. Meu Deus do céu. Aparentemente, atrás de cada porta dessa tem uma janela, parede com janela, né? Beleza? Olha, tem mais duas ali. Ah, galera. Loot de raiz tem muito pouco, tropa. Só se tiver mais pra cá, né? Tem muito prejuízo, tropa. Meu Deus do céu. Esse aqui também não tinha nada, viu, tropa? Só porcaria. Na verdade, ele tava vazio, né? Esses baú aqui. Os ferros que tinha ali, eu joguei tudo fora. Esse aqui também tudo... Ah, não. Meu pai, a vontade dá até de liberação aqui, velho. Só não dá liberação porque eu tenho o sufuro na mochila. Senão dava liberação, galera. Deixava até loot de raiz pra trás. Que prejuízo, galera. Eu não raiz mais base grande de jeito nenhum. Farmei o dia inteiro pra poder raidar essa base, galera. Meu Deus, tropa. Raidar a base de solo, galera. O solo é mais focado do que os caras que jogam em clan. Mas eu já sei porquê, galera. É igual no leste. Os caras ficam esperando pelo outro, né? Aí um sai pra farmar, vê que o outro não tá farmando. O cara para de farmar. Pra não ficar farmando pros outros, né? Bom, tem uma outra porta aqui, tropa. Eu quero ver pra onde ela vai. Essa porta aqui, ó. Vamos raidar ela só pra ver pra onde ela vai. Mas eu acho que ela vai pra área de PVP, tropa. Eu coloquei as portas tudo aqui de volta. Pra não deixar os caras entrarem na base mais, né, galera? Vai quebrar a arma. Ah, quebrou. Ah, vai para a área de PVP mesmo, galera. Vai lá pra baixo, ó. Ela desce e depois vai lá pra área de PVP que tem lá embaixo. É isso aí mesmo. Bom, galera. Mas então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal. E mais uma vez, tomamos prejuízo, né, bem? Deixa o like no vídeo. Tamo junto nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Bom final de semana, Platino. E... Bom final de semana, Platino.